Música Otimizar o tempo de estudo, isso é um desejo frequente de qualquer um que estude. Ninguém gosta de desperdiçar o seu tempo. Isso acontece com estudantes, isso acontece com candidatos a concurso, isso acontece com profissionais. E uma das formas de otimizar o tempo é usar técnicas de administração de tempo, e essas técnicas você encontra em vários sites, em vários livros, etc. Bom, o objetivo geral de todas essas técnicas é fazer com que o seu tempo seja adequado, que você utilize esse tempo sem desperdício. Pois bem, e é sobre esse desperdício que eu quero falar hoje com vocês, eu quero falar agora com vocês, que é o seguinte, uma das formas realmente é usar essas técnicas de administração de tempo, mas uma outra forma, e essa específica em relação ao estudante ou aprendiz, é otimizar o conteúdo. Eu chamo a atenção para esse conceito, otimizar o conteúdo. Por quê? Quando você estuda, obviamente você estuda para aprender. E a ideia do seu aprendizado é que você, tendo aprendido algo, vai utilizar este algo aprendido em alguma coisa, por exemplo, uma prova, por exemplo, um concurso. Significa dizer, portanto, que no momento um, você estuda, aprende e guarda este conteúdo. No momento dois, você utiliza este conteúdo guardado. Eu acho que a ideia é bastante simples. O problema que surge é que nem sempre aquilo que você estudou, você guarda de forma adequada para utilizar no futuro. É aquela sensação de muita gente, não sei se no seu caso, mas é aquela sensação de muita gente de sentar, estudar, várias horas seguidas, e ao final desse estudo, ele sai com duas desagradáveis sensações. A primeira, de que estudou, 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 e aprendeu muito pouco, não aprendeu nada, ou não aprendeu o suficiente em relação ao tempo que ele dedicou a esse aprendizado. E segundo e consequente disso, tendo a falta de confiança no que aprendeu, ele fica sem confiança de que no futuro, na hora da prova, na hora do concurso, ele vai ser capaz de ter um bom desempenho. Então, neste sentido, esse tempo de estudo que ele dedicou foi desperdiçado. Está claro? Pois bem. Então, para entender melhor essa situação, eu vou usar a imagem de uma caixa d'água. A caixa d'água tem por função guardar água que você coloca nela para que no futuro você utilize de alguma forma, no chuveiro, para beber, para cozinhar, ou o que seja. Essa é a ideia. E tudo funcionaria perfeitamente bem se tudo estivesse funcionando de forma adequada. Mas o que acontece se tem um furo num cano, na caixa d'água e assim por diante? A consequência é que você vai colocar água na caixa d'água e essa água vai sendo desperdiçada. Vai saindo por brechas, por rachaduras, vai saindo por furos. E quando você vai utilizar, o que acontece? Ou não tem a água, ou a água é muito pouca. E mantido esse furo, mantido esse desperdício de água, o que você tem que fazer? Constantemente tendem a encher essa caixa d'água que está constantemente sendo esvaziada. Eu acho que essa imagem é muito parecida com o problema de muitas pessoas quando estudam. Elas se dedicam a estudar, elas estudam com afinco, estão motivadas para isso. e apesar de todo o esforço, terminam achando que aprenderam muito pouco e sem confiança no processo do seu desempenho num concurso ou numa prova. Pois bem. Então, agora o que eu quero falar para você é da maneira pela qual você vai ter mais confiança nisso. A maneira que você utiliza no caso da caixa d'água é, obviamente, consertando a caixa, tampando os furos e assim por diante. E a maneira de tampar esses, entre aspas, furos na sua mente é estudar da forma adequada. Utilizar as técnicas corretas dito de outra forma é aprender a aprender. Agora, aprender a aprender não é apenas aprender uma técnica. Por quê? Toda técnica ela é uma, por definição, uma maneira de fazer. Então, quando você aprende uma técnica, você aprende como fazer algo. Mas isso não basta. Por quê? Uma técnica ela não existe de per si. Ela não é boa nem ruim. Ela não é certa nem errada. Ela é o que é. Ponto. Agora, quando você vai utilizar essa técnica, aí sim, essa técnica se torna adequada ou não. Mas para isso, é necessário, em primeiro lugar, que você saiba que técnica você vai utilizar em cada momento. E para saber disso, você primeiro, obviamente, precisa conhecer a técnica, mas em segundo lugar, você precisa saber quais são as indicações e as contraindicações dessa técnica. Para determinados conteúdos, uma técnica é adequada. Para outros conteúdos, essa mesma técnica é inadequada. Portanto, por exemplo, se você está utilizando uma técnica para um conteúdo correto, então, você provavelmente terá benefícios. Mas, se você está utilizando essa mesma técnica para um conteúdo inadequado, mesmo que você esteja utilizando a técnica corretamente, isso não será eficaz para você. Está claro? Então, é preciso, e isso você aprende quando você aprende a aprender, você precisa saber o que é a técnica, como essa técnica é utilizada, para que essa técnica vai ser utilizada, ou seja, os objetivos dessa técnica. Você precisa também saber por que essa técnica é utilizada, ou seja, as razões pelas quais você utiliza essa técnica, e precisa saber também a relação que você desenvolve com a técnica, porque diferentes pessoas têm diferentes formas de estudar, e na medida que elas têm diferentes formas de estudar, ou seja, diferentes formas em que o estudo é adequado para elas, determinadas técnicas são boas para determinadas pessoas. outras, estas mesmas técnicas podem não ser boas para outras pessoas. Está claro? Então, aprender a aprender é sim aprender o conjunto de técnicas, mas aprender esse conjunto de técnicas num contexto de como, quando, onde, por quê, e para quê, e finalmente, com quem essa técnica é utilizada. Por isso, a ideia do aprender, aprender, a ideia de um método de aprendizagem, a ideia de uma forma de pensar sobre o seu processo de aprendizagem. Quando isso acontece, quando você é capaz de pensar sobre o seu processo de aprendizado, consegue gerenciar seus processos de aprendizado, então, aquele desperdício de tempo, no sentido do uso de um tempo sem um aprendizado adequado e correspondente ao tempo que você utilizou, então, isso começa a desaparecer. Então, quando você orienta e gerencia o seu estudo de forma eficaz, você usa o seu tempo de forma eficaz e, portanto, evita o desperdício e, portanto, favorece o seu aprendizado e, portanto, aumenta a sua confiança no seu desempenho futuro, seja numa prova, seja num concurso. Neste sentido, então, é que eu queria deixar para você agora a ideia de que aprender é uma forma de você otimizar o seu tempo de estudo, é uma forma de favorecer o seu aprendizado, é uma forma de aumentar as chances de você ter um bom desempenho na prova, aumentar as chances de você ter um bom resultado nos concursos. Foi claro? Então, se você entendeu corretamente isso, eu acho que eu consegui mandar a minha mensagem. Então, um grande abraço para você. A MENSAGEM